Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma dica da DricaTV. Hoje nós vamos fazer um babador para criança. Você pode fazer esse babadorzinho aqui em apenas dez minutinhos, super rápido, com passo a passo e o molde, tá bom? Então, um babadorzinho pro seu bebê aí. Você vai precisar de um tecidinho duplo, tá? Então, eu coloquei... Deixa eu já deixei um prontinho aqui, ó. Eu coloquei o meu tecidinho direito com direito. Você vai ter o molde pra baixar, fica abaixo do vídeo aí. Coloca o moldezinho aqui, ó. Risco, tá? E costuro no risco. Então, eu costurei em toda a volta no risco que eu fiz com a canetinha, aquela que apaga com o ferro. Aí, aqui, ó, no seu molde, vai tá lá, aqui do ladinho fica uma abertura, tá? Pra que você possa abrir aqui e desvirar. Então, eu, na verdade, faço da seguinte forma. Eu costuro tudo, depois eu venho aqui com o abridor de casa, tá? E abro. Por quê? Porque quando eu desvirar, ele vai tá marcadinho, fica mais fácil pra marcar com o ferro, tá certo? Então, vamos lá pra fazer o nosso babadorzinho. Então, dois tecidinhos direito com direito, costurei no risco, tá? Costura no risco. Abro uma aberturinha aqui na lateral, vou desvirar. Você pode desvirar a mão, pode desvirar com desvirador de boneca, tá? Vamos desvirar bem bonitinho. Então, assim, ó, é super simples. Esse babador, você pode fazer também. Você pode aqui em cima fazer uma aplicação. Se você quiser, você pode colocar aquela manta, a Jade, que é mais molinha também, ela fica encorpadinho. Pode fazer com tecido de piquê. É... Com tecidinhos coloridinhos, tá? Com aplicação com o nome da criança. E a outra dica que eu vou dar também, você pode fazer com tecidinho atualhado. Aqui eu tô fazendo com algodão, tá? Com um tecidinho que a gente usa aí pra fazer um tricoline, né? Mas você pode fazer com atualhado também. Ou mesmo, com um tecidinho, você faz um lado de tricoline, e outro lado você pode forrar com o tecidinho de fralda. Que também é uma ideia legal. Ó, deixa eu só, vou desvirar, bem bonitinho, vou marcar aqui. Tá? Então, o demoradinho, o mais demorado desse babador aqui é você desvirar. Por quê? Você escolheu teu tecidinho, colocou direito com direito, desvirou. Ó, tá? Eu recortei ele. É, eu recortei o meu com tesoura de picotar. Se você não tiver tesoura de picotar, você vai recortar todo ele, e vai dar uns piquezinhos no redondo, que fica mais fácil pra você desvirar. Aí, eu vou passar. Bem certinho. Ó, aqui onde tem aberturinha, ó. Se eu já costurei, então, ele fica marcadinho. Então, fica mais fácil. Até se você não precisa dar muitos piques no redondo, porque é um redondo bem aberto, não tem problema. Vou passar, passadinho, tá? Vamos fazer de quanto fica bem bonitinho. Agora, eu venho aqui na minha máquina, e como eu deixei esse buraquinho aberto aqui, ó, certo? Ó, tá esse buraquinho aberto. Então, eu passei, vinquei bonitinho, eu vou passar uma costura bem pertinho, só pra fechar. Vou aumentar o ponto aqui, vou deixar num três e meio. Deixa mais devagar. E vou passar uma costura em toda a volta. E aqui, que não redonda, a gente vai um pouquinho mais devagar. E vou fazer em toda a volta do lavador. Então, esse babadorzinho pro bebê é bem facinho de fazer. Aí, o fechamento dele, tá vendo que ele tá aqui, depois eu vou cortar os fiozinhos, ó. Tá aqui, ó. Eu posso tanto fechar com um botãozinho de pressão, tá? Que vocês vão colocar, aí tem lojas de aviamento. Muita gente tem o balancinho, pode colocar. E quem não tiver, que não tem acesso, pode colocar um velcro, certo? O velcro é super simples, ó. Tá marcadinho aqui. Então, eu coloco um velcro aqui na parte de baixo. E o outro na parte de cima, tá? Então, eu mostrei, dá pra fazer das duas formas. Com velcro ou... Deixa eu ver aqui. Costura em volta. Vai mais um pouquinho. Viro. Dou um retrocesso. A gente corta os fios, ó. Então, tá aqui um lado, né? Vem aqui, meço o outro, ó. Aqui. E vou passar uma costura em volta também. Tá? Então, quem não tem um botãozinho de pressão, põe o velcro, que dá super certo. Eu vou tirar daqui da máquina. Nós vamos cortar aqui os fios, né? Vou colocar outra tesoura aqui. Aqui também corta o fiozinho. E tá aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui o meu babadorzinho. Um com velcro e outro com botãozinho de pressão. Tá certo? Então, é super fácil de fazer. Vocês viram que eu fiz bem rapidinho. É... Escolhe os tecidinhos. Você pode fazer uma produção bem legal. É... Você usa bem pouquinho tecido. Então, calcula aí. Vai ficar bem baratinho aí se você quiser vender. E eu quero agradecer aí vocês. Espero vocês na próxima dica. E quero convidar vocês, porque aqui abaixo, acima do vídeo, tem um link do Casa Pet. É o Casa Pet com Drica. Que são duas aulas por mês, ao vivo. E é tudo pra sua casa. É muito legal. Nós temos um grupo fechado. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho já mais de 20 aulas já em sala de aula. Que já você, fazendo assinatura, você já acessa essas aulas na hora. Tá bom? É só recebendo o link. Clica embaixo aqui, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada e até a próxima dica. Até a próxima.